Música Quero cumprimentar o professor Aluísio, dizer que fico muito honrado, muito orgulhoso de receber uma medalha que leva o nome do senhor e digo que certamente não sou merecedor, mas guardarei com todo carinho essa homenagem quero cumprimentar toda a juventude do PSDB, da pessoa do meu mais que amigo, do meu irmão Caio Nárcio que foi uma pessoa que me recebeu com muito carinho nessa caminhada política, que foi meu companheiro na minha eleição de deputado estadual talvez já prevendo o futuro que nos abandava quero cumprimentar todos os colegas da bancada estadual, nosso presidente Diniz, o Romulo, Luiz Henrique nosso grande líder na Assembleia, deputado Mourão, nosso grande líder do PSDB de Belo Horizonte deputado João Leite, liderança conquistada nas urnas e que nos guia a todos tenho muito orgulho, João, de ser seu companheiro de partido, de ser seu companheiro de esporte e acima de tudo, de ter você a partir de agora como meu presidente em Belo Horizonte quero cumprimentar a bancada federal do PSDB, nosso prefeito Carlyle, nosso companheiro Edo, secretário de esporte meu amigo, meu irmão, um grande companheiro Nárcio Rodrigues todos estão lembrando aqui de homenagear pelo fato de ser pai do presidente da juventude mas ele gosta tanto da juventude que ele não apenas é pai do presidente da juventude como se casou com uma militante da juventude do PSDB que é a nossa querida Thaís quero cumprimentar a todos, meu amigo de caminhada Betão, lejo os tempos de conselho da juventude tantos amigos aqui presentes, nosso presidente do PSDB estadual, Marcos Pestana meus amigos vereadores do PSDB, o Pablito, o Léo Burgues com quem eu tive o prazer de ser colega aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje é um momento muito especial para mim meu querido amigo Caio, quando esteve no meu gabinete me convidando para vir receber essa medalha ele me disse o seguinte, João, nós não vamos te homenagear como deputado porque a homenagem para os deputados é para os deputados do PSDB e você ainda não se filiou mas eu quero que fique registrado na história eu quero que fique guardado na história, Caio se eu ainda não sou tucano de direito porque não acerei a ficha eu quero que a partir de hoje, pelas mãos da juventude, eu seja tucano de fato eu chego ao PSDB, e chego ao PSDB pelas mãos da juventude me sinto membro da juventude, isso sim, de fato, esse direito porque ainda tenho 30 anos, e o tempo limite é de 32 anos eu tenho muita alegria disso, de fazer parte dessa juventude que cresce no Estado, que cresce no País que avança com os avanços das políticas sociais, das políticas públicas de um partido que tem mudado a história do nosso Estado e que está pronto para mais uma vez mudar a história do País para continuar com os avanços todos esses avanços que temos foram os que começaram atrás com o presidente Fernando Henrique e para fazer principalmente as correções das distorções que foram causadas ao longo dos últimos anos o Brasil precisa de Aécio Neves presidente o Brasil precisa do PSDB do governo para que nós possamos dar, no governo federal através da figura do presidente Aécio Neves um Brasil melhor, um Brasil que funciona um Brasil que respeita, um Brasil que é um efeito para o partido mas um Brasil que é feito especialmente para cada um dos brasileiros e para cada uma das brasileiras muita gente tem me perguntado o que você escolheu se filiar no PSDB? o que você escolheu ir para o PSDB e se tornar membro como deputado estadual do PSDB? eu escolhi o PSDB porque no PSDB eu tenho as minhas grandes referências de vida porque no PSDB eu tenho os meus grandes companheiros de parlamento porque no PSDB eu tenho um grande exemplo de vida pública que quero seguir o exemplo de homens como o governador Antônio Anastasia um mineiro que deve ser referenciado em cada um de nós pela sua competência, pela sua capacidade, pela sua gestão pelo seu espírito de entrega à marca pública e porque no PSDB eu tenho aquele homem que foi o homem que me inspirou aos 20 anos de idade a andar rua acima, rua abaixo na minha querida Caeté para fazer política eu ainda não sabia o que era política eu ainda não sabia o que era vida pública eu não sonhava em ser candidato a vereador de Belo Horizonte eu ainda não sonhava em ser deputado estadual mas eu sonhava com o Brasil melhor eu sonhava com o Estado melhor eu via minha querida amiga Glaucia Brandão e Aécio Neves a figura daquele Estado melhor que eu acreditava eu tenho muita alegria de hoje como membro do parlamento mineiro de ver que aquele sonho se tornou realidade que aquele cara que me inspirava que me entusiasmava que me fazia sentir, cara a esperança e a vontade de ver um Estado melhor um Estado que funcionava um Estado que tinha educação de qualidade um Estado que tinha saúde de qualidade um Estado que desse orgulho e autoestima de volta aos mineiros eu tenho muita alegria de ver que ele não me decepcionou eu tenho muita alegria de ver que ele honrou para aquilo que aquele eleitou com 20 anos acreditava e é por isso que eu estou aqui nesse momento porque eu acredito de novo que essa pessoa que me entusiasmou que esse homem que me guiou na minha vida pública até aqui ele me dá de novo essa mesma esperança a esperança de um Brasil melhor a esperança de um país melhor a esperança de um Brasil para cada um dos brasileiros de um Brasil que seja capaz de entender que o país não pode ser feito para um partido que o país não pode ser apenas um projeto de poder que tem que ser um projeto de Estado o Brasil precisa não apenas nos próximos anos de um presidente ou de uma presidenta o Brasil precisa de um estadista e só o PSDB de Minas tem um estadista a oferecer para o Brasil só nós tem um estadista a oferecer para o Brasil e esse estadista precisará muito do apoio da força do coração do entusiasmo de cada um de nós mas acima de tudo da juventude do PSDB vocês são a alma da campanha do Aécio presidente porque tal como a juventude nesse último ano e meio isso é muito simbólico estamos a um ano e meio das eleições presidenciais em um ano e meio a juventude do PSDB cresceu 700% em Minas e é isso que nós temos que fazer crescer a cada dia a cada dia a cada cidade e a mensagem que cada um aqui tem levado pelo interior de Minas nós temos que levar ao interior de Minas as grandes cidades do estado a cada estado do Brasil a cada brasileiro e a cada brasileira porque meu querido amigo Nárcio Rodrigues quando se compara quando se observa a diferença é muito grande e foi o que eu fiz eu comparei aquilo que eu acreditava há 10 anos com aquilo que aconteceu e eu vi que valia a pena eu vi que esse sonho é possível e se nós mostrarmos isso a cada mineiro a cada mineira a cada brasileiro e a cada brasileira nós temos a certeza que o Brasil tal como eu acredito hoje tal como que cada um de nós acredita tal como que muitos mineiros acreditaram para que o PSDB jovem crescesse 700% em um ano e meio todos os brasileiros acreditarão nesse projeto meu amigo Carlay as comparações elas marcam Petinho comparou o que você havia feito com o que os outros fizeram e não teve dúvida na hora de escolher e nós temos que comparar o que o PSDB fez pela nação o que o PSDB fez pelo Brasil e o que os outros fizeram pelo partido e aí o Brasil mais uma vez poderá escolher veio para o PSDB meu amigo Diniz meu líder presidente da Assembleia porque eu sei que aqui nós temos nomes capazes de fazer do Estado um Estado que continua avançando como disse o deputado secretário Nárcio dentro do PSDB nós temos alguns dos melhores nomes para o governo do Estado nomes como do secretário Nárcio do nosso presidente Pistana do nosso presidente Diniz e temos também no nosso arco de aliança nomes como do vice-governador Alberto Pinto Coelho que é um companheiro de primeira hora desse projeto porque não fazemos política com egoísmo política precisa ser feita com generosidade e acima de tudo com união de forças e com esforços conjuntos em torno de um só objetivo mas acima de tudo acho que o discurso do secretário Nárcio para nós tem que soar muito mais do que como um discurso mas como um chamamento um chamamento que o nosso dever é de unidade é de união é de exorcismo de qualquer vaidade individual por um projeto que é maior do que cada um de nós é um projeto de Brasil é um projeto de Minas Gerais é um projeto de continuidade daquilo que tanto dá certo em Minas Gerais e acima de tudo é um projeto de mudança para aquilo que precisa dar certo o Brasil precisa e acima de tudo o Brasil merece a S. Neves presidente e é por isso que eu estou muito obrigado a S. Neves muito obrigado a S. Neves